E a partir de agora é só o vivo Hoje eu sei que ela vem enganado nos braços de alguém Quem não pensa não sabe que um dia eu pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem A vida não leva nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém A vida não leva nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém